Minha gente, olha aqui, meio dia e 46, uma pauta tão importante, levada muito a sério aqui no nosso BG. O quanto a gente leva as coisas a sério e o quanto a gente quer cada vez mais se aproximar de você. As escolas da rede particular estão nos últimos preparativos para o início do ano letivo com aulas presenciais. Algumas dessas escolas já vão começar nesse mês e outras escolas vão começar no mês que vem. E veja só você, os estabelecimentos adotaram todas as medidas para seguir todos os seus protocolos de biossegurança. O governo do estado autorizou o início das aulas para o dia 18 desse mês. Então vamos entender bem essa questão, tão sensível quanto polêmica. Balança aí. Adriano não vê a hora do retorno das aulas. O filho de 8 anos não se adaptou aos estudos em casa. Vai ter que repetir a série. Eu queria que ele voltasse a estudar nas aulas presenciais, porque fica muito complicado a gente ensinar a criança em casa. Uma criança de 8 anos, para ter aula online no computador, ele já tem déficit de atenção. E aí fica complicado a gente, a mãe, com outros filhos em casa, e estar se dedicando só para essa aula dele. A fase de preparação para o retorno começou desde que o governo e muitos municípios autorizaram as aulas nas escolas particulares a partir do dia 18 de janeiro. Neste colégio de Nossa Senhora do Socorro, muita coisa já mudou. Com as turmas dos terceiros anos, por exemplo, a medida adotada para evitar a contaminação com o coronavírus é manter o distanciamento e redução da quantidade de alunos por turma. O ensino médio começou desde o ano passado, na modalidade das aulas híbridas. Mas agora, em 2021, a gente vai ter o retorno de todos os alunos. Tomando todas as devidas precauções, seguindo o protocolo, nós ampliamos as salas para que o espaço, o distanciamento também pudesse acontecer entre os alunos. Então a cadeira está afastada de um aluno para outro aluno, seguindo as orientações do protocolo. Vai ter tapetes sanitizantes na entrada, álcool em gel na entrada, nos corredores, nas portas das salas. Vai ter professor e ainda vão ter responsáveis da escola que vão estar fiscalizando se o aluno está cumprindo, se o aluno está usando a máscara. A grande expectativa para o retorno é que, além do ensino médio, que já está em aula presencial desde o final do ano passado, as escolas vão precisar lidar com a presença das crianças menores. E aí, a atenção é redobrada, com monitoramento quase que todo instante. É um novo desafio, preparar o cognitivo, cuidar do sócio emocional dos alunos e precisa da junção. Profissionais de educação, escola, família. Toda a equipe foi treinada para esse retorno, para esse dia tão esperado, esse dia tão especial. Todos estão capacitados para isso. Para esta médica, o retorno das aulas é essencial, uma vez que as crianças já enfrentam as consequências de quase 12 meses sem um convívio em sala de aula. Estresse e ansiedade passaram a fazer parte da rotina dos estudantes. Mas atenção, no retorno seguro, a palavra-chave é cautela. A gente tem o cenário da escola privada e as escolas privadas de referência estão pegando assessoria de hospitais também de referência para medidas de saneamento, para medidas de orientação de como proceder. E a gente tem o cenário da escola pública, que infelizmente é a grande maioria das nossas crianças estão dentro da escola pública. E é onde tem que se haver realmente um planejamento do sistema público, do governo, dos municípios, para que possam fazer esquemas de monitoramento, de pesquisa ativa, buscativa de pais e crianças sintomáticas. Enfim, há de haver um plano, esse plano tem que ser bem desenhado e bem executado. Mas uma vez que a gente consiga fazer com que isso aconteça, não há motivo para as crianças não estarem na escola. A escola é um dos pilares de sustentação da nossa sociedade. A formação é onde as crianças têm convívio com outras crianças, onde elas têm a formação de base educacional, de base cultural. Então, sem dúvida, ela é essencial. As aulas onde Isabela estuda também começam no dia 18 de janeiro. Enquanto esse dia não chega, a menina aproveita para matar a saudade do lugar, onde costumava passar quase metade do dia. Estuda bem diferente e a saudade mata a saudade dos colegas. Do que você sente mais falta? Dos colegas, a rotina mudou, né? Muita coisa mudou com as aulas online.